O cavalo árabe, também chamado puro sangue árabe, é uma raça equina originada na península arábica. Com um peculiar formato do crânio e da cauda, o cavalo árabe é uma das mais facilmente identificáveis raças de cavalo do mundo. O árabe também é uma das mais antigas raças equinas, com evidências arqueológicas que remontam a cerca de 2.500 a se o cavalo árabe se difundiu pelo mundo mediante a guerra e o comércio, sendo usado para melhorar outras raças, dando-lhes mais velocidade, refinamento, resistência e estrutura óssea. Atualmente, as linhagens árabes são encontradas em quase todas as raças modernas de cavalos de montaria. Um dos cavalos árabes são particularmente usados em esportes equestres olímpicos, nos quais apresenta desempenho superior se comparado a outras raças. Com criação em alta, cavalo árabe pode custar até R$ 300 mil, em Goiás Goiás G1. Animal é reconhecido pela agilidade, inteligência e facilidade no adestramento. Ganhos podem vir também com cruzamento de raças e venda de sêmen. Nome científico Ecusferos Cabalos Peso 450 kg Adulto Altura 1,4 1,6 m Adulto Até o ombro Origem Península Arábia Capelagem Alazã Branca Preta e Tordira Nome em inglês Arabian Horse Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se